Seja com quem coopera com os seus planos, agora você já sabe, é simples, escolha Cressol, vem junto. Val, sempre à frente, a Pucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular, tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Atenção para super ofertas da C-Farma. Toalinhas Dry Baby, 50 mais 50, por R$ 8,95. Tintura Colestom, exceto vermelhos especiais R$ 19,90. Sabonete íntimo Derma Femme, kit com 2 unidades 200ml por R$ 13,88. Repelente show e certo 200ml, R$ 14,85. Vitaminas AZ, com 60 unidades por R$ 12,99. Vitaminas Sublevite C, Prevent, com 30 cápsulas por R$ 37,30. Peça pelo WhatsApp, 999-05-8485. No Condor é assim, a gente sai de carrinho cheio e no final da compra é sempre mais barato. Café Damasco, 500 gramas, somente R$ 13,98. Batata, por apenas R$ 2,97 o quilo. Alcatra, com maminha bovina, pedaço a vácuo resfriado, R$ 29,97 o quilo. Contrafilé bovino sem osso resfriado, R$ 34,78 o quilo. Ofertas válidas para essa sexta-feira. Condor, tem sempre muito mais. Você liga e fica A 98 98 98 Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Bom Dia, Bom Dia Cidade. Hoje está no ar, manhã de segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Chuva chegando, não. Chuva chovendo já em nossa cidade, em toda a nossa região. Está chuviscando. Choveu um toró de madrugada. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo para essa manhã, onde faz frio, né, Pucarini? O ar. Dezessete graus agora aqui, Drento. Vamos ver como é que está aí fora. Cuidado, aquela chuvinha de molha-bobo está valendo, está vigente. Tá bom? Sou César Neves comigo, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Aline. Bom dia, César. Bom dia a todos. Você riu o que eu falei do frio. Eu rio que você falou que está frio. Não está, não. Está frio, sim. Está gostoso. Então, uma temperatura bem agradável lá fora. Está bem gostoso. Para ficar dormindo. Mas você falou a chuvinha de molha-bobo. Não é tão de molha-bobo, não. Porque você molha mesmo. Está dando uns pancadão, né? Então, um pancadão rápido aí de chuva. E como você detalhou, ontem à noite, para dormir, rapaz, o que foi aquilo? De repente, trovão, uma chuvinha gostosa. Choveu praticamente a madrugada toda e já já a gente vai trazer a previsão do tempo. A gente tinha bastante chuva para segunda, lembram, né? Então, já já a gente vai detalhar se essa chuva realmente continua ou se já choveu um montante bom aí durante a madrugada. Mas, olha, estamos começando mais uma semana, né? Então, uma boa semana para você. Uma boa segunda-feira. E venha ficar bem informado com a gente a partir de agora. Seis horas e cinquenta e sete minutos. Vamos a alguns destaques de hoje do Bom Dia Cidade. Acidentes na região. Polícia Militar recupera veículos roubados em Apucarana, também nos distritos. Sessão da Câmara de Vereadores hoje. E nós teremos também hoje ao vivo a participação do coordenador da Cooperativa dos Catadores de Apucarana, os nossos amigos recicladores da COCAP. Daqui a pouco, o Antônio Nogueira estará conosco ao vivo para a gente bater um papo aqui sobre a cooperativa. O que você destaca para a gente, Alessandra? Vamos começar falando do Paraná. Paraná tem o melhor resultado do Sul, segundo o IBGE. E isso deixa a gente de coração quentinho, muito feliz, né? Já já a gente vai trazer aí essa matéria super bacana falando do nosso estado. Vamos falar de café? Cafézinho nosso de todo dia. O nosso cafézinho já está aqui preparado. Está muito bom o seu café hoje, hein, César? Obrigado. E você sabe que o café, ele deve dobrar esse ano aqui na nossa região. E também vamos aproveitar para trazer essa matéria que a Apucarana, ela foi destaque no café pela Espolondrina também, tá? Agora vamos para Arapongas. Além de atualizar sobre aquele acidente que teve de um caminhão e um carro que deixou pessoas feridas em Arapongas, a gente também vai falar da Bolsa de Estudos com o SESI, tá? E também vamos falar da campanha do agasalho na cidade de Arapongas. Claro que a gente não para por aí. Tem o nosso amigo Jomar Valença, diretamente de Curitiba. Tem o Elton Jones falando aí do Vale do Ivaí. E claro, você quer assistir a gente também? É possível. É só você entrar no Facebook da 98FM, 98FM Apucarana. Já estamos ao vivo no Facebook também, além aqui do rádio 98,3. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e nove já. Nossa matéria-prima é a sua informação. E agora a gente devolve para você a notícia como produto a partir de agora. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Seis e cinquenta e nove tem muito diabético na sua família, Alessandra Gonçalves. Olha, na realidade hoje a gente tem a minha vó, a minha mãe é pré-diabética e a minha vó, né? Também. Mas a minha vó já tem os seus oitenta e dois, oitenta e três anos, né? Quer dizer que você tem uma pré-disposição. Isso. E a vó, mãe. E a mãe tem seus sessenta e pouquinho, sessenta e cinco aninhos, né? Então a gente tem que estar dando sempre uma cuidada. Temos que cuidar, gente, porque nós somos vulneráveis. O Brasil é o quinto país do mundo com maior incidência de diabetes. Acompanhe. O Brasil possui cerca de dezesseis vírgula oito milhões de adultos entre vinte e setenta e nove anos de idade portadores de diabetes. O que o torna o quinto país em incidência de diabetes. Ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E com o objetivo de amenizar essa situação, no dia doze de abril, foi lançada a Frente Parlamentar Missa para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. Uma iniciativa da deputada Flávia Moraes. Nós vamos estar atuando em todo o território nacional, através dos parlamentares representantes. E vamos fazer uma articulação muito forte junto aos órgãos do Executivo Federal, junto ao Judiciário, aos outros órgãos, para que a gente possa garantir o direito à população brasileira a esse tratamento, ao acompanhamento dessa doença. A coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, Carla Mello, explica que o diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia, e que também pode se expressar pela presença de sinais e sintomas, que irão variar de acordo com o tipo da doença. Mas a sua característica principal é a glicemia elevada, que é identificada em exame laboratorial. São quatro os tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é diagnosticada com mais frequência em crianças e adolescentes. A tipo 2, mais comum em pessoas com mais de 45 anos e corresponde a 90% das pessoas com diabetes. Pré-diabetes, que apresenta níveis de glicose no sangue mais altos do que o normal, porém não tão altos para se caracterizar como diabetes do tipo 2. E diabetes gestacional, caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez, e que após o parto, pode se tornar diabetes do tipo 2. Reportagem, Sofia Stein. Sete horas e um minuto, agora sete e dois. Vamos continuar falando de saúde pública. Fala nisso, hoje dia 17 de abril é o dia nacional da hemofilia. Alguns monumentos nacionais e internacionais importantes estão iluminados de vermelho. E aí você vai entender o porquê. É por conta do dia nacional da hemofilia. É o dia mundial da hemofilia, né? Ele, esse dia, ele é celebrado quando nasceu Frank Znabel, ele que é hemofílico, e foi o fundador da Federação Mundial de Hemofilia. Para você que ainda não sabe, nós temos a sede da Associação Nacional, a Associação Brasileira dos Hemofílicos, é em Apucarana, para você ter uma ideia da importância do trabalho que Apucarana tem para todo o país, com isso se falando de hemofilia. A Indianara Galhardo, que é a vice-presidente da associação, está, nesse final de semana, em São Paulo, participando de eventos por conta disso, e hoje é o dia que se celebra aí, portanto, comemora-se, né, o cuidado aí com o hemofílico. É isso que a gente tem que saber sempre. Por isso a cor vermelha, e por isso, no dia 17 de abril, e a gente continua falando de saúde, vamos falar de um risco que também, infelizmente, acomete as crianças, Alessandra. Isso, vamos falar do AVC, tá? Crianças e adolescentes estão sendo, né, acometidas por isso. Apesar de ser mais comum em adultos, crianças e adolescentes também sofrem acidente vascular cerebral, o AVC. De acordo com um artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a estimativa é que o derrame afete 2,5 a 13, a cada 100 mil pacientes, né, pediátricos por ano, e suas causas podem estar relacionadas principalmente a doenças congênitas. O AVC em pacientes jovens entrou em evidência após o falecimento do cantor e ator, o Arthur Singer, de 13 anos, que tinha uma má formação não diagnosticada. Como forma de alerta e conscientização, a neurologista pediátrica Elisabeth Coelho, do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, esclarece as principais dúvidas sobre a doença em crianças e adolescentes. O que é acidente vascular cerebral? O AVC está entre as principais causas de morte entre adultos do mundo, e de acordo com o Ministério da Saúde Acomete Mais os Homens, o acidente vascular cerebral é uma perda abrupta da função cerebral causada por uma diminuição da circulação sanguínea para uma determinada região do cérebro, podendo ser por um fator escoêmico, falta de fluxo sanguíneo ou hemorrágico, resultando em sinais e sintomas neurológicos, como alteração na fala, no raciocínio e na função motora. Crianças e adolescentes também podem sofrer um AVC? Apesar de também ocorrer em crianças saudáveis, é mais comum que o AVC aconteça em crianças que já tenham alguma doença de base, entre elas as hematológicas, como a anemia falciforme, infecções como o meningite ou infecções sistêmicas que podem provocar inflamação dos vasos sanguíneos e traumas na cabeça ou pescoço. Quais são os sinais da doença e eles são os mesmos que em adultos? Bom, os sintomas do AVC em crianças e adolescentes são semelhantes aos observados em adultos. Os pais devem ficar atentos e ao notar aí a presença de qualquer um dos sinais, procurar atendimento médico imediato. Fraqueza súbita ou dormência em um lado do corpo, dificuldade para falar ou para entender a fala, perda súbita de visão em um ou ambos os olhos, dificuldade para caminhar, tontura ou perda de equilíbrio, dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente. Esses são alguns dos sintomas, né? E aí, quais são as consequências? A recuperação das crianças após um AVC depende de fatores como a localização e extensão do dano cerebral. A rapidez com que o tratamento é iniciado e o apoio à reabilitação também são principais aí. Tem que estar em primeiro lugar, né? Em geral, as crianças têm uma maior capacidade de recuperação do que os adultos por conta da maior conta de plasticidade cerebral. Algumas podem recuperar-se completamente, enquanto outras podem apresentar sequelas permanentes como dificuldades de aprendizado, problemas de fala ou paralisia. E, em alguns casos, ir a óbito, né? Essas informações que a gente traz para você, o 2098, é aí do Hospital Pequeno Príncipe, né? Que é a maior referência de atendimento pediátrico aqui do Paraná. Qualquer sintoma, qualquer dúvida, os pais devem procurar uma unidade básica de saúde que o sistema público de saúde está preparado para orientar e para tentar prever esse tipo de problema. Agora, um assunto que é recorrente a todo mundo, quantas vezes por ano você troca a sua escova de dentes? É, mais de 80% das escovas de dentes podem trazer prejuízos à saúde bucal, segundo o estudo. A higienização dos dentes deve ser feita utilizando uma escova de dentes de tamanho adequado, com cerdas macias, não aquelas duras que machucam a gengiva, não aquelas molengas também que não vão resolver nada. E pouco creme na quantidade, aí na quantidade recomendada de acordo com a faixa etária. A escolha por produtos de boa qualidade pode ser um desafio. Um estudo conduzido pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo aponta que a maioria das escovas disponíveis no mercado, por exemplo, não corresponde às características desejáveis para uma escovação segura. Sabe aquelas escovas de marcas esquisitas que você vai comprar, você vai pelo preço ou vai pela cor? Aquelas que vêm made in, já sabe, né? Essas não servem. Segundo o estudo, mais de 80% das escovas de dente vendidas no estado de São Paulo, por exemplo, tem cerdas que não atendem as normas brasileiras para esses produtos. Cirurgiões dentistas dizem que as cerdas que formam tufos nas cabeças das escovas dentais são afiadas quando deveriam ser arredondadas para não representar riscos à saúde dos usuários. O trabalho analisou 345 modelos de escovas adquiridas em diferentes estabelecimentos comerciais em 26 municípios sorteados nessa pesquisa que foi realizada. Desse total, 285, perfazendo aí os 82%, foram consideradas inadequadas para uso de acordo com o estudo. Os especialistas alertam, juntamente com o Ministério da Saúde e Vigilância da Saúde Bucal, que as pontas das cerdas não arredondadas podem levar a lesões. E aí, pela boca, a gente pode ter maiores problemas ainda do que aqueles que a gente pode ter por qualquer outra parte do corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Abre-se ali uma porta de entrada para qualquer tipo de bactéria. Você vai sangrar pela gengiva. Então, tome cuidado na hora de você comprar e usar a sua escova de dente. É preciso fazer a substituição também isso corriqueiramente. Bom dia, Cidade. Jornalismo de Conteúdo. Segunda-feira é assim. A gente está nessas matérias variadas para a gente começar a semana fazendo o F5 em nosso organismo. Isso, mas eu vou falar uma coisa. Também, a questão da quantidade de pasta de dente. Primeiro que, se você colocar muita pasta, ela vai poder muito mais estragar os seus dentes com facilidade, facilidade, principalmente o esmalte, do que você colocar a quantidade certa. E a quantidade certa, gente, é o mínimo. Quando a gente vê as propagandas de televisão, aí que o cara pega a pasta de dente e coloca na escova toda... Fica maior que o tamanho da cerda, né? Isso. Não é daquele jeito. E eu costumava, viu, César, usar a pasta de dente assim. E a partir do momento em que eu passei a usar o tamanho adequado, que é ali só um titico mesmo, eu percebi que meus dentes começaram a ficar mais limpos do que quando eu usava muito mais pasta. E principalmente para as crianças. Gente, é um grãozinho, dependendo da idade, né? Por exemplo, o meu filho é um grãozinho minúsculo de arroz e faz a limpeza corretamente. Então, a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem... Esses nossos dentes aí são duros, enfim. Mas é a porta aberta, como o César disse, para todos os tipos de bactérias, né? As grávidas devem tomar muito mais cuidado ainda. As pessoas que usam prótese, por exemplo, devem tomar muito cuidado. Dentaduras devem ser lavadas com sabão neutro ou pasta e escova de dente. Depois que tira, é claro, né? Então, tem que tomar cuidado. Bom dia, cidade! Vamos falar de coisa boa. O Paraná se destacando. Alessandra Gonçalves é esse segundo dados do IBGE. Isso mesmo. E a gente sempre fala, né? O IBGE, ele é super importante porque a gente fica sabendo quais são as nossas dificuldades, aonde, né? Principalmente o pessoal dos governos, eles ficam sabendo aonde é que tem que resolver algum problema, qual é o setor que cresceu, o setor que diminuiu. Então, eu acho isso bacana demais. E a gente, claro, Paraná, se destacou no melhor resultado do sul do mundo, como a gente costuma dizer, né? O setor cresceu 3% no estado e segundo aí a pesquisa realizada. Resultado é bem acima da média nacional que apresentou queda de 3,1% no mês. Vamos ficar sabendo mais sobre esses resultados? O setor de serviços que reúne restaurantes, academias, salões de estética, imobiliárias e uma série de outras atividades cresceu em 3% em janeiro no Paraná na comparação com dezembro. O melhor resultado na região sul e bem acima da média nacional que foi de queda de 3,1% no mês. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Essa é a primeira divulgação da nova série da pesquisa que passou por atualizações na seleção da amostra de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e das atividades, além de alterações metodológicas para retratar mudanças econômicas na sociedade. São atualizações já previstas e implementadas periodicamente pelo IBGE. Além do volume, a receita nominal de serviços também avançou em janeiro no nosso estado, com aumento de 4,4% em relação ao mês anterior. Foi a terceira vez seguida que o setor fechou em alta no Paraná. O estado foi uma das 11 unidades da federação que avançaram em janeiro. O diretor de pesquisa do IPARDS, Júlio Suzuki, afirmou que o Instituto já previa bons resultados para este setor neste ano. Os resultados do setor de serviços divulgados pelo IBGE estão em linha com as perspectivas otimistas do IPARDS quanto ao desempenho da economia paranaense em 2023. O setor de serviços que prepondera na estrutura econômica paranaense, ele é relevante no sentido de promover o crescimento da economia local como um todo. Na comparação com janeiro do ano passado, houve crescimento de 12% no volume e de 23% nas receitas dessas atividades no nosso estado. Também o melhor resultado do sul e o segundo melhor do país no período, atrás apenas de Tocantins. A variação acumulada de 12 meses entre fevereiro de 2022 e janeiro, agora de 2023, subiu 4,9% no volume e 16% nas receitas. Serviços profissionais, administrativos e complementares, divisão que compreende agências de viagens, atividades de vigilância e serviços de escritório, entre outras, foi a que mais cresceu, com aumento de quase 35% no mês. No acumulado de 12 meses, o maior avanço no volume foi dos serviços prestados às famílias, com alta de 17%. Repórter Gustavo Vaz. 7 horas e 14 minutos, agora acerte o seu relógio aí, 7h14. A cafeicultura está se recuperando e a safra deve dobrar na região em 2023. Depois da última safra de forte quebra, os cafeicultores da região, aqui do nosso Vale do Ivaí, do Norte, do Oeste do Paraná, acompanham a maturação das lavouras com otimismo. A colheita da temporada até 2023 começa em maio, já no mês que vem, com projeção de aumento de mais de 100% na produção nos 13 municípios de abrangência do Núcleo Regional da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento da SEAB Apucarana, com uma área de cultivo de 2 hectares. A produção estimada é de 3,8 toneladas, com rendimento entre 1,7 mil e 1,9 mil quilos por hectare. Na safra passada, o plantio ocupou 2.230 hectares, mas a produção chegou a apenas 1,85, né, 1,89 toneladas, com rendimento de 900 a 1.100 quilos por hectare. O economista Paulo Sérgio Franzini, do Departamento de Economia Rural, Deralde, Apucarana, afirmou à reportagem do jornal Tribuna do Norte que a quebra da safra do ano passado foi causada pela geada de 2021, que dizimou muitos cafezais, provocando a erradicação de pés e também motivando muitos cafeicultores a abandonarem a cultura. Segundo ele, nessa safra, há uma recuperação desse potencial do produtivo do café e a recuperação ainda não é de 100%, porque algumas áreas sofreram mais. Mas a evolução é grande e deve-se chegar a isso entre 2022 e 2023. Vocês lembram, né, aquela geada que deu, matou muito pé de café e a preocupação não era para aquele ano, era realmente para 2023 e 2024, graças a Deus, estamos dando a volta por cima. Tanto é que Apucarana, por exemplo, foi celebrada na Expo Londrina, Alessandra. Foi, a política de incentivo a cafeicultura da Prefeitura de Apucarana foi destaque no encontro estadual de cafeicultores realizada na última semana dentro da programação de agronegócios da Exposição Agropecuária Industrial de Londrina. O evento reuniu cerca de 300 participantes de todas as regiões produtoras do Paraná e também contou com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural IAPAR-EMATER. O secretário de Agricultura do Estado, Norberto Ortigara, elogiou política pública implementada pela administração municipal de Apucarana de incentivo à retomada do café com a expansão da área cultivada e a diminuição dos custos de produção. Canuto informa que somente neste ano a Prefeitura distribuiu mais de 300 mil mudas de café produzidas no Horto Municipal. A Prefeitura também disponibiliza aos produtores rurais insumos agrícolas como fósforo e calcário para fertilização e correção do solo. O município ainda adquiriu e cedeu para a Associação dos Cafeicultores do Pirapó uma plantadeira de café e repassou também para a Associação um caminhão Mercedes-Benz. Também representaram a Apucarana no evento da Expo Londrina o técnico em agropecuária Luiz de Faveri e os engenheiros agrônimos André Mahler e João Bege, todos da Secretaria Municipal da Agricultura. César. Sete horas e dezoito minutos agora a Câmara Municipal de Apucarana depois aí de fazer a divulgação da proteção de dados investindo em proteção de dados que são trabalhados no âmbito aí das comissões e do sistema do Legislativo Apucaranense definiu a pauta para a sessão ordinária de hoje. Há 53 matérias para apreciação e votação. A sessão começa às quatro vai passar das seis hoje, hein? Ao todo, os 50 itens da pauta são projetos de decreto legislativo para referendar termos de cooperação da Secretaria da Agricultura pelo Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável que permite o fornecimento de calcário para produtores rurais do município. Além desses projetos que constam na pauta também um dos mais antigos clubes amadores de Apucarana o clube Vaca que está completando 50 anos de fundação e dois requerimentos também pedem informações ao executivo sobre a possibilidade aí de se adotar novas medidas de segurança no CEMEIS do município. A pauta está disponível estará disponível já nas páginas das redes sociais da Câmara, né? Pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Apucarana já a partir das 16 horas e a gente vai estar acompanhando também e trazendo para você passo a passo o que está acontecendo na Câmara você acompanha ao vivo aqui na 98FM a gente vai estar dando os destaques para vocês logo após as 16 horas é só você ficar ligadinho ficar ligadinho, certo? Então fique atento a sessão acontece às quatro da tarde e fica disponível no canal da Câmara de Vereadores Bom Dia Cidade Notícia Estadual Se Deus quiser o Jomar Valença na ponta da linha muito bom dia É, por favor eu queria falar com a moça do café A moça do café está aqui A moça que só toma o café viu? Quem faz o café é o César Você quer enganar a Clem? Então um abraço para ela e para todas as moças do café 7 horas e 20 minutinhos nós estamos com o solzinho entre nuvens aqui nesse momento 17 graus em Curitiba nesta segunda-feira dia 17 24 a máxima prevista para hoje prepara o casaquinho coloca no sol porque vem aí uma uma massa de ar polar a partir de quinta-feira fazendo as temperaturas despencarem em todo o estado do Paraná Bom dia Pucarana A Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações em rodovias do Paraná A meta é reduzir em 20% o número de mortes Durante o sábado foram multados mais de 50 veículos em excesso de velocidade na BR-277 na região de Palmeira nos Campos Gerais De acordo com a instituição um dos veículos foi flagrado a 175 km por hora A infração é considerada gravíssima com a perda de 7 pontos na carteira suspensão da habilitação e ainda por cima uma multa de 880 reais Atenção pés de chumbo devagar na estrada A Polícia Rodoviária Federal afirma que a principal causa de acidentes com mortes em rodovias está diretamente ligada ao excesso de velocidade O prefeito aqui de Curitiba Rafael Greca a ministra da saúde Nízia Trindade e a secretária municipal de saúde Beatriz Nadas lançam nesta segunda-feira os novos serviços da Central Saúde já O lançamento será na sede da Secretaria Municipal de Saúde no centro A partir de agora ligando para a central o curitibano poderá ter acesso a tele e videoconsulta realizadas por meio do aplicativo Saúde já Curitiba E uma última informação com aumento em relação ao valor de 2023 o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem deve ser entregue nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa do Paraná A previsão de receita apresentada nesse projeto é de 63,7 bilhões de reais 7 horas e 22 minutos 17 graus a temperatura agora em Curitiba Jomar Valença com as informações da Rede AER pedir notícias César Alessandra a todos uma excelente semana saúde e paz e até amanhã Obrigado Jomar bom trabalho para você boa semana tal lá igual aqui também 17 graus mesmo clima o Paraná todo desse jeito hoje por falar nisso bom dia cidade e a previsão do tempo o povo quer saber se dá para lavar roupa hoje se dá para deixar a janela aberta para ir trabalhar do Nanesandra Gonçalves não, não dá não não dá para lavar roupa hoje não a não ser que você tenha nem deixar a janela aberta nem deixar a janela aberta a não ser que você tenha realmente um lugar fechadinho enfim que você pode deixar as suas roupas aí está tudo bem mas se for para deixar no tempão não dá não tá olha só nessa segunda-feira a presença de uma frente fria sobre o oceano na altura do Paraná mantém o ambiente atmosférico muito instável no estado pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas são previstas ao longo do dia com destaque para o volume de chuva que deve ser significativo em várias regiões o risco de tempestade segue elevado temperaturas não variam muito viu vamos agora trazer como é que fica o tempo mais de pertinho aqui para a gente em Apucarana nesse momento temos aí 18 graus tá já subiu um pouquinho viu César 18 graus e aí máxima de 24 para hoje mínima vai ficar na casa dos 18 graus 30 milímetros é a nossa previsão de chuva deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui ó mas entre raios e trovoadas a gente tem aí a partir mais das 10 da manhã começa a chover um pouco mais tá 3 horas da tarde entre 3 as 4 a gente tem 5 milímetros de chuva dentro de uma hora depois ali das 18 horas também tem mais 4 milímetros de chuva né que são os horários aí com volume maior e então a parte da tarde ela é um pouquinho mais complicada aqui que veio uma chuva com muito mais intensidade para nós tá mas hoje então é um dia totalmente chuvoso vai sair de casa não tem como gente não é nem a sombrinha porque a sombrinha vai te deixar na mão já pega o guarda-chuvão mesmo e bora ser feliz aí nessa segunda até porque terça-feira a gente tem uma máxima de 22 com mínima de 18 nossa máxima de 22 mínima de 18 63 milímetros para amanhã por isso que eu fiz São Pedro tá dobrando a aposta né tá dobrando mas você sabe que a gente precisa de chuva precisa de chuva até porque César depois na quarta-feira o sol já volta a brilhar pra gente mas já colheram toda a soja que tinha que colher já acho que tá bem alguns acho que já a Alessandra é fazendeira por isso que eu pergunto não sou não gente não sou não é que as já tá colhendo não já aproveitou já terminou eu acho eu acho que já terminou é bom chover mesmo agora tem o pessoal que plantou por exemplo tem o pessoal que plantou feijão tem o milho safrinha então precisa da chuva é então assim antes do inverno né eu preciso só puxar pela memória que eu acho que depois agora vem a cultivar o cultivo de inverno eu acho que até o mês que vem tudo bem depois se chover muito já fica ruim mais fria com a água na terra pode ser problema é e daí depois eu acho que depois do soja vem o cultivo de inverno nós entendemos muito de agronomia viu Luiz de Favri nós entendemos muito coitado vai tá escutando o que que essa mulher tá falando o que que nós estamos falando eu sei que o pessoal planta agora muita aveia pra manter o solo principalmente pra quem tem vaca de leite depois pra ser um complemento da alimentação por causa do inverno o sorgo também é plantado no inverno enfim tá mas tem e a galera que também plantou o feijão só que estão precisando de chuva porque depois o César depois de quarta o sol volta a brilhar pra gente mas atenção na quarta-feira a gente cai a nossa mínima pra 14 graus na quarta e aí depois se segura porque as nossas mínimas serão de 10 graus com máxima de 19 e 21 graus vamos ter sol mas o freuzinho já vai tá chegando coisa que o César Neves gosta que a gente é o oposto e eu não gosto né mas a gente tem que tolerar tudo faz parte dessa vida então vamos aproveitar hoje e amanhã muita chuva quarta-feira o tempo abre novamente começa a cair as temperaturas quinta, sexta e sábado mínimas de 10 graus aqui na nossa região 7 horas e 26 minutos ainda nessa pegada o município de Araponga já está incentivando a campanha do agasalho viu vem aí a sétima edição da campanha do agasalho incentivada e também trabalhando com a participação de crianças um ato foi realizado no centro de convivência do idoso lá em Arapongas no Jardim Petrópolis lá no centro da Tiaçu foi dado início portanto a essa sétima edição da campanha do agasalho de 2023 cabide não sente frio a mobilização busca busca a arrecadação de agasalhos roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam e nesse ano a prefeitura quer ir além em Arapongas batendo recorde em arrecadação com maior envolvimento das secretarias municipais e departamentos ligados a participação da comunidade propondo um desafio uma disputa saudável entre as secretarias para ver qual secretaria vai arrecadar mais itens a vencedora vai receber um prêmio quem disse esse desafio foi o prefeito de Arapongas Sérgio Nofre então está lançada a campanha do agasalho 2023 lá em Arapongas 16 mil peças foram arrecadadas na última edição no ano passado como doar as caixas coletoras personalizadas com o tema da campanha estão disponíveis em vários locais lá na prefeitura nos centros de integração nas escolas municipais nas UBS no comércio e mais informações telefone 3902-1335 Bom dia cidade jornalismo de conteúdo a gente continua com Arapongas uma integração do município com o serviço social da indústria Alessandra Gonçalves isso a prefeitura de Arapongas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Inovação Trabalho e Renda contribui em uma parceria junto ao SESI e Arapongas através do custeio de bolsas de estudos do projeto Jovem Empreendedor com alunos selecionados por meio do projeto Crescer e aí o que acontece a gente vai só mostrar aqui os alunos pessoal lá do SESI de acordo com o secretário da pasta o Paulo Graçano atualmente 60 bolsas vem sendo financiadas pela prefeitura é um grande incentivo para esses jovens e nessa semana fui conferir as atividades é muito bacana ver o envolvimento e contribuir com esses estudantes o poder público cumprindo o seu papel aliando esforços em entidades e poder privado em um único ideal os bolsistas do projeto Jovem Empreendedor são estudantes no novo ensino médio colégio SESI da indústria eles participam de oficinas workshops e capacitações profissionais voltadas a tecnologia inovação produtividade empreendedorismo e nesse contexto contempla a formação profissional técnica automação industrial SENAI o projeto é destinado para jovens em idade escolar a partir de 14 até os 17 anos César 7h29 agora o comércio de Apucarana tem uma reunião importantíssima hoje e a Rua Ponta Grossa será revitalizada será toda modernizada e hoje tem um treinamento com empresários da Rua Ponta Grossa integrantes da Associação Comercial do Comércio e também os consultores do SEBRAE o Tiago Cunha que é consultor do SEBRAE fala com a gente agora desse evento bom dia Tiago então hoje dia 17 amanhã dia 18 nós estaremos realizando aqui no SEBRAE um workshop para o planejamento comercial da Rua Ponta Grossa então a rua tem como uma das premissas dentro do projeto de revitalização tornar a rua um shopping a céu aberto então essa construção vai se dar então nesses dois dias onde a gente vai contar com vários lojistas da Rua Ponta Grossa com parceiros como o SEBRAE a Prefeitura o IDPLAN o SENAC o SESC associação comercial que estarão fazendo parte desse processo para pensar a Rua Ponta Grossa para tornar a Rua Ponta Grossa um polo de referência comercial quem vem para trabalhar esse workshop com a gente é o Jorge Nafuco ele que é sócio fundador da Oasis Lab o maior hub de tecnologia para o varejo da América Latina então ele tem essa expertise dentro desse processo já tem uma vasta experiência nesse tipo de atividade tudo isso acontece daqui a pouquinho já a partir das 8 da manhã e da Assunção que é a presidente do comércio da Associação Comercial fala com a gente a respeito desse momento importante também para o comércio de Apucarana o inicio vai ser daqui a pouquinho às 8 da manhã ali no SEBRAE na Avenida Irati lembrando que é um evento exclusivo para o lojista da Rua Ponta Grossa então é importantíssimo aproveitamos e já reiteramos o convite para todos que estão nos ouvindo que são lojistas da Rua Ponta Grossa vamos descer chegar no SEBRAE vamos tomar um café e iniciar esse workshop que é de fundamental importância para o segmento de todo o trabalho que já estamos realizando desde o ano passado para os lojistas da Rua Ponta Grossa e esse é só um começo de revitalização e também de avaliação do comércio em alguns pontos de Apucarana é importantíssimo valoriza ainda mais a nossa cidade como grande polo industrial de confecções e também polo comercial de toda a nossa região 7h31 agora break rapidinho na volta vamos trazer o entrevistado o Antônio Nogueira coordenador da COCAP chegou a hora a promoção investir e ganhar é no Cicred a promoção investir e ganhar do Cicred começou e ao investir com a gente em um dos produtos e valores estabelecidos pelo regulamento você concorre a dois Gips Compass zero quilômetro e 37 scooters elétricas quanto mais investir maiores são as chances de ganhar acesse já o site oficial da promoção e saiba mais Cicred aonde o seu dinheiro rende um mundo muito melhor Val sempre à frente Apucarana a Val agora tem um novo aplicativo o bilhete digital on board você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular tudo isso na palma da mão isso mesmo você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo com o novo aplicativo bilhete digital on board você tem tudo mais rápido compra, acessa e libera a catraca pelo celular e assim sua viagem fica ainda mais fácil e prática baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital on board Val buscando sempre facilitar a sua vida atenção para super ofertas da sua mácia saúde tolinhas dry baby 50 mais 50 por 8,95 tintura colestão exceto vermelhos especiais 19,90 sabonete íntimo derma feme kit com 2 unidades 200 ml por 13,88 repelente show inseto 200 ml 14,85 vitaminas A Z com 60 unidades por 12,99 vitaminas suplevit C prevente com 30 cápsulas por 37,30 farmácia saúde no Condor é assim a gente sai de carrinho cheio e no final da compra é sempre mais barato café damasco 500 gramas somente 13,98 batata por apenas 2,97 o quilo alcatra com maminha bovina pedaço a vácuo resfriado 29,97 o quilo contra filé bovino sem osso resfriado 34,78 o quilo ofertas válidas para essa sexta-feira Condor tem sempre muito mais Bom dia cidade entrevista 7 horas e 34 minutos agora estamos aqui com o Antônio Nogueira coordenador da cooperativa dos catadores de Apucarana nossos queridos cooperados da COCAP e os recicladores fazem um trabalho exímio em nossa cidade e agora com o aporte aí do Feira Verde a gente quer saber como é que está eu peguei uma foto de 2020 mais ou menos e a COCAP estava lotada em 2020 agora em 2023 se não tiver desse jeito está pior estamos lotados de novo bom dia Antônio como é que você está tudo bem? bom dia César bom dia a todos os ouvintes é está tudo bem tudo bem estamos trabalhando estamos com a perspectiva boa para esse ano apesar de esse ano não começar muito bom mas estamos tocando barco o que está acontecendo que esse ano não está começando bom? preço baixo porque a gente tem que ver que tem bastante reciclado na cooperativa preço baixo preço baixo e quando o preço abaixa fica ruim o comércio fica ruim de comercializar não dá para vender de qualquer jeito né? é assim porque abaixa o preço some os compradores e aquele comprador que vem ele quer pagar mais baixo ainda né? ele quer puxar o preço mais para baixo para baixo acho que você está desesperado para vender porque daí ele tem recurso para guardar o produto para a hora que o mercado favorecer então ele fica muito ruim então tem que ter muita cautela nesses tempos agora né? e é uma questão de mercado mesmo você precisa segurar ali para ver se o preço reage mas como é que fica? cabe muita coisa lá ainda? então o problema não é nem cabina a gente tem um barracão é grande até o problema é que a gente não aguenta também ficar segurando muito né? porque você tem os custos e aí você tem que manter a cooperativa então você segura um pouco que dá né? aí o outro pouco não tem jeito você tem mais de 50 famílias que dependem da cooperativa ali? mais de 50 bocas só ali né? e daí cada um tem as suas bocas em casa e aí todos precisam se alimentar então assim a gente precisa ter muita cautela muita tranquilidade para poder não dar o passo maior do que a perna como é que vocês estão se virando com essa realidade? olha César a gente vem numa situação boa hoje né? porque a gente vem ajustando a cooperativa a tempo como você tem acompanhado sempre lá e agora a gente está numa situação assim de controle tem uma gordura ainda para gastar é então aí a gente segura o que a gente pode né? e aí a gente vai comercializando o que dá para sobreviver então estamos tocando dessa forma comercializa aquilo que precisa para poder manter extremamente aquilo necessário nada além daquilo nada além daquilo você vai perder recursos não vai perder e perde bastante depois né? perde muito perde muito? quantos por cento aí você acha? então aí aí metade do valor olha só o papelão dando o exemplo do papelão nós vendíamos o papelão até 1,50 que é exagerado também daí o preço do papelão 1,50 mas o normal dele é em torno dos 80 centavos por aí ele está 35 centavos nossa caiu muito mesmo muito, 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 muito assim e é custoso manter né? quanto, qual que é o custo? então olha só eu acho que quase mais que isso o custo ah é né? é mais do que isso é mais do que 30 centavos muito mais do que isso com certeza só para separar tudo já é isso aí imagina aquele monte de equipamento e o pessoal trabalhando e haja trabalho Antônio? bastante bastante trabalho porque o trabalho começa na rua coletando descarregando lá separando separando é bastante trabalho e é um trabalho pesado né? é um trabalho difícil não é um trabalho fácil é um trabalho é bastante trabalho é um trabalho bem complexo bem complicado tem que valorizar a mão de obra ali mesmo né Antônio? olha esse pessoal é um pessoal especial né? que vale a pena é... tá buscando mecanismo de melhora de vida para todos que estão ali merece né? com certeza seguramente merece merece tranquilamente ô Antônio como é que fica a realidade? como é que ficou? como é que tá né? a realidade da COCAP depois aí da do advento da do Feira Verde que tem ajudado mudou a realidade mudou mudou a Feira Verde é um programa espetacular né? né César é... desde quando nós começamos aí conversar com o pessoal a respeito da Feira Verde e logo vi que era um programa muito bom porque ele preenche os espaços né? ele... ele pega é... quem não... quem não... não reciclava que o pessoal mais da periferia não... não tinha costume de reciclar sem falar daquele que guardava no fundo do quintal é... é... e aí ele... ele pegou gosto por reciclar porque é valorizado porque vai lá ele vai receber alimento em troca da reciclagem então ele recicla é um dinheiro que não vai gastar no mercado é... por outro lado é... aumenta o... 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 reciclável da cooperativa é... então assim lá que nós precisamos do reciclável pra gente sobreviver esse reciclável que ia pra... pra beira do córrego que ia pra mata ele vai pra... pra cooperativa e lá ele tem o destino correto como é que vocês estão aí lidando com essa... com... com as coletas estão... tá acontecendo normalmente a chuva tem atrapalhado ou não os atravessadores ainda continuam né como é que vocês estão lidando com essa realidade que vem acontecendo há muito tempo ó César a chuva sempre que chove atrapalha a... 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 a reciclagem os atravessadores os atravessadores são assim é... eles são oportunistas porque é... quando o preço tá ruim eles não vão lá buscar ou vai muito pouco a gente buscar por isso que não estão buscando por isso que não estão por isso que a gente tá cheio lá porque normalmente quando é nessa época é... depois de abril começa a diminuir a reciclagem da rua e esse ano não diminuiu como o preço tá ruim eles não vão buscar vai muito pouca gente buscar e... e quando eles vão eles pegam só o material que hoje a latinha ainda que o preço tenha caído e já separam na lixeira ali né exatamente ainda que o preço tenha caído a latinha ainda é o melhor produto eles só pegam a latinha e vão embora então assim na verdade são oportunista mesmo e... e tipo assim a gente tem uma organização da cooperativa a partir de abril começamos a dar férias pro pessoal né esse ano não conseguimos dar férias até agora ainda porque não diminuiu a... a... a reciclagem não estamos buscando temos que buscar outro caminho o trabalho ali dentro tá acontecendo tá acontecendo tá acumulando férias do povo tá acumulando as férias então nós precisamos de buscar outra forma de dar as férias pras pessoas tem que dar essa folga pra poder a hora que voltar ao normal tem pessoas pra trabalhar né exatamente a vaga ainda pra trabalho lá dentro não hoje não tá cheio já tá cheio tá cheio hoje você tá tá cheio quantos temos a hoje nós estamos com 57 mantém essa faixa 56 mantém essa faixa é o nosso nosso limite né assim que nós temos até hoje é o máximo do que consegue exatamente é bastante gente Antônio é bastante gente mas nós podemos aumentar César porque é em torno aí de 20% da população que recicla então é muito pouco por isso que vale a pena a gente tá aqui vale a pena tá falando sobre o assunto só 20% vale a pena tá falando desse assunto pessoas que às vezes tá ouvindo e não caiu a ficha ainda da questão da reciclagem da importância da reciclagem se todo mundo reciclar não vai caber lá dentro não aí precisa arrumar outro barracão tomara que isso aconteça pois é se isso acontecer e é um gesto simples né César da pessoa pegar e reciclar em casa as pessoas ainda não levaram isso a sério né Alessandra Gonçalves a gente percebe aqui como um grau na temperatura faz diferença né e tem relação direta aí com o nosso cuidado com o meio ambiente né Aline ah sim eu acho que é super importante tem algumas cidades que a gente sabe que elas meio que impõem né que realmente o lixo seja separado e principalmente porque as cooperativas vivem e fazem esse trabalho que nem o Antônio tá falando que a COCAP faz aqui em Apucarana mas a gente também tem que pensar que além de ajudar as cooperativas né Antônio também o nosso aterro sanitário que melhora muito a nossa vida também né você já imaginou tudo aqueles plásticos tudo ali junto com a comida enfim com o orgânico então por isso que a cooperativa existe também pra a finalidade de que o nosso aterro sanitário também seja bom e que seja bom pra nossa saúde também né olha Alessandra o ato de reciclar ele vai muito além porque olha só hoje nós temos cinquenta e sete pessoas que se alimentam e alimentam a sua família do que as pessoas pegam e descartem em casa por outro lado tem esse lado do aterro o poder público gasta e não é pouco que gasta com essa questão de aterro e aí e aí você não não recicla porque olha só você onera os gastos públicos e ainda deixa de colaborar com o emprego das pessoas simplesmente pelo fato de você na hora de que tá usando uma coisa deixar do lado separado e depois colocar no dia que o caminhão passe na rua então é uma coisa tão simples que as vezes fica pensando por que que todos não fazem isso é uma questão cultural e vai bem além viu Antônio eu tive no no aterro já acho que faz um ano dois anos a informação que tive lá dentro e olha é uma realidade gente o aterro ele não é claro que ele visa lucro porque é uma empresa terceirizada é uma empresa que faz o trabalho ali de remoção em guarda aquilo tudo separa tem um custo aquilo tudo mas o custo tava praticamente zero a zero então é uma questão realmente social e ambiental o trabalho que a gente tem inclusive o trabalho do município de ajudar a manter o aterro hoje não estávamos com lucro no aterro por conta da quantidade de material que vai que não precisaria estar indo para o aterro olha isso não dá lucro isso só dá prejuízo para a sociedade o fato de não reciclar só dá prejuízo se a gente for contabilizar só a questão financeira agora se você for ver o bem que faz isso para a saúde para o ar que a gente respira para a água que a gente tem que viver então é uma coisa fantástica então por isso que a gente tem que aproveitar esses momentos para cramar a população que aderam a esse tipo de coisa que é uma coisa tão simples e que possa fazer um bem muito grande para todos a programação continua a mesma de coleta isso a mesma a mesma programação não pode mudar porque as pessoas que fazem já estão acostumadas a fazer e aí não dá para mudar o telefone da COCAP funciona o telefone e o whatsapp eles respondem eu estou lá enchendo o saco do povo é o 439-99-81-3330 é isso você decorou Antônio já isso 98-31-3330 não é o telefone do Tonhão isso aqui é o whatsapp da COCAP o whatsapp da COCAP então nós fazemos questão sabe de quando tem qualquer tipo de problema que tem bastante gente trabalhando com equipamento maquinário caminhão às vezes acontece algum probleminha que as pessoas liguem mandem o whatsapp agora ficou tão fácil né dizendo que se ninguém disser também o que está acontecendo às vezes a gente fica sem saber então pode ligar pode mandar whatsapp que aí o mais breve possível a gente está respondendo e está buscando solucionar os problemas muito obrigado Antônio sabe o que eu queria só dizer você aonde os seus parentes moram em Realeza você sabe que lá em Realeza é uma norma da prefeitura e se por acaso o caminhão de lixo for recolher o seu lixo e você não separou ele não leva eu queria dizer isso para vocês é aonde moram os seus parentes lá que você foi visitar no final do ano bem assim mesmo se não tiver certinho o que vai o lixo orgânico né e o que vai para as cooperativas não leva e você ainda pode estar sujeito a levar multa se acumula da multa está sujeito a levar multa isso acontece em Realeza eu acho que com o tempo passando e se as pessoas não caem a ficha vai chegar num ponto que não tem outra saída vamos ter que fazer isso não vai ter outra alternativa a não ser a não ser fazer dessa forma infelizmente tá certo obrigado Antônio mais uma vez a tua disponibilidade com a gente aqui viu eu que agradeço conheci a Alessandra agora prazer Alessandra o César já conheço há algum tempo de longa data muito obrigado pela oportunidade é muito bom a gente poder estar fazendo isso aqui falando desse assunto César se me dê um segundinho você sabe você sabe que eu moro em Marilândia sim e nós vamos realizar uma cavalgada eu gosto muito disso é mesmo vamos realizar uma cavalgada agora no sábado sexto vai ser feriado no sábado nós teremos uma cavalgada tradicional já é a segunda cavalgada de São João de Maria João de Maria foi um monge que ele passou pela região sul inteira e em Marilândia ele fez uma parada tem um ponto de parada dele e onde tem uma uma nascente e lá que ele pegava fazia os vencimentos dele ensinava os remédios caseiros e dava água abençoada e ele dizia que a água ficava ficaria abençoada eternamente e eu como sou de lá eu nasci próximo dessa fonte dessa fonte então é a fé que cura então nós acreditamos nisso e para buscar resgatar essa tradição essa tradição o ano passado nós já fizemos a primeira cavalgada de São João de Maria e esse ano que vai ser sábado dia 22 faremos a segunda e lá vai ter o porco no tacho pro almoço vai ter churrasco e todo o benefício dessa cavalgada será revertido ao Lar São Vicente de Paula de Marilândia que tem mais de 40 idosos lá também que precisam de apoio então vamos unir a fé a tradição em prol do Lar São Vicente estou aproveitando a audiência de vocês para convidar todo o povo que estiver ouvindo vai ter lá também a Cara Proença cantando o Jeque Tatu o Jeque Tatu está com 87 anos ainda vai estar presente lá também que dia que vai ser repete a data aí vai ser sábado agora dia 22 o Leandro Souza que é um locutor sertanejo também vai estar lá prestigiando o Jeque Tatu a Cara Proença e aí todo o povo é convidado para estar lá fé e tradição vai ser bonito se Deus quiser então o pessoal de Marilândia adjacência ali o pessoal de Araruva que tinha naquela região você no tempo da Araruva você no tempo da Araruva rolou muito tempo muito tempo tem uma longa experiência ali o pessoal de Rio Bom também pega aquele trecho Rio Bom, Califórnia Moda Serra, Tamarana todo mundo beber dessa água santa lá então quero ir lá viu Antônio o povo já está pedindo o telefone da COCAP já estou passando para eles aqui obrigado Dani o João também pediu já passei para vocês passem em contato com a COCAP vamos ajudar sempre Antônio bom dia para vocês um abraço a todo mundo bom dia muito obrigado da oportunidade tem um cafezinho gostoso lá viu Alessandro vamos lá tomar o café o povo está almoçando lá ainda Antônio? está almoçando está almoçando almoço bom rebota sempre na hora do café ou do almoço pode ir na hora do almoço lá um dia nós vamos voltar aqui falar de um projeto de saúde que nós estamos trabalhando lá também que legal você vai ver que os banheiros estão construindo banheiros novos lá agora e vamos ter uma salinha também para o atendimento individual de saúde lá na cooperativa tem bastante coisa nova lá também já show de bola bacana ali tem a vida mesmo acontecendo faltando onze para as oito bom dia cidade jornalismo de conteúdo Alessandra vamos botar o bispo Dom Carlos falando com nós aí Dom Carlos vai falar de um negócio bacana gente em áudio e vídeo Dom Carlos vai falar o porquê e como é que vai ser a coroação de Nossa Senhora de Lourdes a imagem Nossa Senhora de Lourdes no alto da nossa catedral de Apucarana será coroada isso uma homenagem que foi proposta pelo padre Douglas lá de Iguaraçu e a gente vai ver o bispo falando disso pra gente agora Dom Carlos e também projetos e mais projetos o padre Douglas Felipe foi muito feliz em uma ideia que uma graça de Deus iremos concretizar por ocasião dos 60 anos da diocese então naquela imagem lá no topo da nossa catedral nós queremos coroá-la colocar uma coroa no alto daquela imagem e repito proposta do padre Douglas não é? e proposta abençoada inspirada vamos coroar com a graça de Deus os nossos 60 anos como diocese coroando a imagem padroeira da diocese que coisa bonita e de certa forma nessa linguagem moderna da internet já é um spoiler aí de que os 60 anos temos muitas coisas a celebrar e já se começa a preparar tudo isso então daqui a dois anos vamos estar vivenciando com a graça de Deus que nos permitiu nós aqui através da DATV o Dom Carlos que esse casamento dele com a diocese de Oferas seja muito duradouro para podermos estar falando de todas essas festividades Muito obrigado Cidinha Jardim da DA Online que fez essa entrevista com o Dom Carlos José Bom, a gente vai falar rapidamente de polícia aqui ó Bom dia cidade Só alguns destaques que a gente tem para trazer para você de polícia a polícia militar ontem recuperou veículos que haviam sido furtados, roubados ou tomados aí dos proprietários em Apucarana impressionante como isso acontece ontem uma às duas e dez da tarde a polícia esteve na Vila Regina na Rua da Concórdia e recuperou o Massaveiro estava abandonado por lá sem licitude o veículo foi devolvido aí foi encaminhado para a delegacia para devolução hoje ao proprietário na DEI Canaxiro também um Ford Fiesta foi localizado também lá no loteamento Sumatra 3 recuperado também sem licitude a polícia também fez um atendimento no Jardim Marisol já meia noite de domingo ou melhor de sábado para domingo acabou também localizando pinos de cocaína e as os trabalhos né a apreensão também foi realizada a gente vai dar um destaque maior amanhã sobre o trabalho que a polícia militar continua fazendo aí dos perigos e também principalmente das fake news né que estão rolando sobre ataques a escolas e o trabalho que o Vale do Ivaí também está falando está fazendo né os prefeitos estão preocupados com isso e também estão buscando maior segurança pública olha muita gente não sabe qual é o papel de um vereador certo vou explicar pra vocês temos onze vereadores em Apucarana os vereadores criam leis controlam o dinheiro público que está sendo utilizado fiscalizam as atividades do prefeito e secretários lutam pela melhoria dos serviços públicos como posto de saúde transporte e educação básica e também é claro buscam o bem estar de toda a cidade pra você ter uma ideia agora por exemplo nesse momento tem um projeto sendo discutido e votado para melhorar a sua vida quer saber qual é acesse o site www.apucarana.pr.leg.br Câmara Municipal de Apucarana uma Apucarana melhor para todos Val sempre à frente Apucarana a Val agora tem um novo aplicativo o bilhete digital on board você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular tudo isso na palma da mão isso mesmo você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo com o novo aplicativo bilhete digital on board você tem tudo mais rápido compra, acessa e libera a catraca pelo celular e assim sua viagem fica ainda mais fácil e prática baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital on board Val buscando sempre facilitar a sua vida atenção para super ofertas da C-Farma toalinhas Dry Baby 50 mais 50 por 8,95 tintura colestom exceto vermelhos especiais 19,90 sabonete íntimo Derma Femme kit com duas unidades 200 ml por 13,88 repelente show e certo 200 ml 14,85 vitaminas AZ com 60 unidades por 12,99 vitamina suplevit C prevent com 30 cápsulas por 37,30 peça pelo WhatsApp 99905-8485 no Condor é assim a gente sai de carrinho cheio e no final da compra é sempre mais barato café damasco 500 gramas somente 13,98 batata por apenas 2,97 o quilo alcatra com maminha bovina pedaço a vácuo resfriado 29,97 o quilo contra filé bovino sem osso resfriado 34,78 o quilo ofertas válidas para essa sexta-feira Condor tem sempre muito mais Bom Dia Cidade notícia do esporte oferecimento Emporio Estamp e Scout Fit moda masculina e feminina Calma, foi eu que fiz esse Ah, achei que era um problema no rádio Não Posso pedir para você começar aí? Pode, vamos falar de... Eu atualizo aqui dos apucaranas que perderam o final de semana Eu vou começar com o Brasileirão Série B Hoje não vai ter sorteio, tá gente? Porque o mercado ainda do Cartola continua fechado Mas amanhã tem sorteio aí de uma camiseta lindona que você vai diretamente na Scout Fit e vai lá do teu tamanho a cor que você quer você vai ganhar essa camiseta quem fizer a maior pontuação nessa primeira rodada Começando com a Série B tivemos Guarani vencendo o Havaí por 4x1 o Ituano venceu o Ceará por 2x0 Vila Nova venceu o Novo Horizontino por 2x1 o Mirassol venceu a Chapecoense por 1x0 Sampaio Correia empatou com o Atlético Goianiense por 3x3 o Juventude perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2x1 o Criciúma venceu o Tombense por 2x0 o Londrina venceu o ABC por 1x0 o Vitória ganhou aí do Ponte Preta por 3x0 e o CRB e o Esporte ainda vão jogar para encerrar essa primeira rodada aí do Brasileirão Série B que aconteceu nesse final de semana e agora vamos começar falando dos da Série A né Brasileirão Série A os jogos que aconteceram no sábado tivemos o Palmeiras vencendo o Cuiabá por 2x1 também o América Mineiro perdeu para o Fluminense por 3x0 olha o Fluminense chegando com tudo no começo aí desse Brasileirão hein e o Botafogo ganhou do São Paulo por 2x1 gente que fase do São Paulo RBD ganha RBD não Bragantino né RBD conversando os rebeldes lembrou dos rebeldes o Bragantino venceu o Bahia por 2x1 tá também para encerrar no sábado tivemos o Atlético Paranaense vencendo o Goiás por 2x0 e o Fortaleza ficou em 1x1 com o Internacional e o América Mineiro do nosso amigo Hulk perdeu para o Vasco por 2x1 Vasco também começando com tudo aí essa Série A no domingão tivemos o Flamengo que olha os meninos deviam tá amarrado pra fazer gol né já fizeram 3 em cima do Curitiba 3x0 o Corinthians venceu aí por 2x1 o Cruzeiro e o Grêmio haha Grêmio também fez a sua parte contra o Santos e acabou vencendo por 1x0 tá bom esses foram os jogos aí os duelos desse finalzão de semana e agora amanhã a gente vai ver quem é que fez mais pontuação no Cartola e vamos trazer o nosso vencedor sempre quem fica em primeiro tá gente então tem que sentar lá analisar faz que nem o nosso diretor vai assistir os vídeos da galera do Cartola pra pontuar vamos ver quem é que vai sair melhor aqui na nossa é aqui na nossa bancada né que a gente chama a gente fala da bancada mas a galera da rádio e os nossos ouvintes que sempre são os melhores pra hoje César a gente tem Brasil em campo tá na Copa Sul-Americana Sub-17 às 21 horas Equador e Brasil antes tem Chile e Venezuela e 4 da tarde Paraguai e Argentina no campeonato sul-americano Sub-17 as meninas também entram em campo hoje Grêmio e Flamengo às 16h15 pelo campeonato brasileiro feminino e Corinthians e Palmeiras em às 18h30 são os destaques pra essa segunda hora agora às 7h59 o Apucarana Fursal foi a Cianorte foi uma parada difícil acabou perdendo de 6h02 começou ali na boa acabou levando depois virou de virada acabou levando 6x2 aí contra o Cianorte o Apucarana Esportes isso no Apucarana Fursal o Apucarana Esportes foi fazer um jogo treino em Ponta Grossa mas acabou perdendo também seu terceiro jogo treino de preparação para o campeonato aí brasileiro o Operário assim como o Apucarana duelaram nesse sábado lá no Germano Krieger o Operário venceu e vai disputar a divisão de acesso no Apucaranaense venceu aí por 3x0 assim como o Apucarana também está disputando vai buscar divisão de acesso a partida teve aí muitos jogadores aí também já os jogadores top das duas equipes participando e os torcedores colaboraram inclusive com o quilo de alimento para acompanhar esse duelo dessa forma o Apucarana acabou perdendo aí para a equipe lá do Operário muita gente assistindo o jogo a expectativa era de uma possibilidade de vitória pelo menos um empate mas esse final de semana não deu bom para os apucaranenses tanto no futsal quanto também rolando a bolinha em campo o pessoal vai se recuperar né vai se recuperar sim não são todos os dias de vitórias mas são de lutas então o próximo jogo galera vai lutar bastante aí até porque o próximo jogo do Apucarana futsal é aqui em casa é aqui então sabadão aqui então a gente reúne a nossa torcida e vamos lá incentivar os meninos principalmente uma derrota de seis gols então os meninos chegam com a cabeça pesada mesmo mas vamos lá a gente vai atualizar mais durante a semana para vocês e aí no sabadão vamos reunir todo mundo e empurrar o pessoal do Apucarana futsal pressão em cima do técnico que veio para justamente reverter isso e jogar ganhar fora de casa mas continuamos ainda enfrentando esse desafio mas e depois o Apucarana Esports é um jogo treino né então essa é a hora o jogo treino é para isso essa é a hora de perder depois a hora que começar o campeonato para valer aí os meninos não dá mais tempo então assim a gente compreende mas está tudo certo faz parte entre perder e ganhar faz parte a gente só não pode perder muitas vezes que depois não dá tempo de recuperar né mas boa sorte para os dois times Apucarana Esports e também Apucarana Futsal vai dar tudo certo aí para vocês beleza? o Melo e o Marcinho foram aí os que fizeram os dois gols de Apucarana foi guerreiro hein tentaram de tudo mas não tem jeito é trabalhar para que aí na volta depois do feriado o Apucarana consiga bater realmente o próximo jogo isso é importante e o Apucarana Esports também né nessa fase preparatória buscando aí treinar conhecer as equipes adversárias é importante para poder enfrentar e trabalhar muito sério como tem feito aí com o técnico com a equipe com o Douglas e todo mundo o Ademir todo mundo trabalhando bastante para que o profissionalismo sobressaia-se e todo mundo bem legal o Jean está mandando aqui foi difícil hein foi complicado juiz papou legal roubou segundo os ouvintes já estão mandando para a gente aqui mudou para 17 horas sexta-feira 5 da tarde portanto o Futsal Apucarana e Mariópolis aqui no Lagoão Alessandra feiradão 5 da tarde tem Apucarana no Lagoão então tá bom o time do Hulk é o Atlético você falou América falei América sabe por que gente é porque eu peguei hoje só as siglas dos times aqui para ficar mais fácil para falar para ser mais rápido por isso que rolou até o RBD por isso que rolou o RBD entende porque eu olhei ali e falei RBD não é o Bragantino tive que ficar aqui na memória então esse negócio do América Mineiro e o Atlético Mineiro às vezes eu confundo fui pelas siglas ali só porque não tá escrito o nome do time então vocês me perdoem e aí o Luiz Carlos que ele é super santista né então eu tenho que tomar muito cuidado sobre o que eu falo do Santos que ele fica bravo eu falo que os jogadores os torcedores não assistem o jogo depois das oito da noite ele fala que ele assiste tá e ele falou assim olha bom dia Santos e São Paulo começaram bem né ah meu Deus nem me fala gente começamos super bem e aí o nosso amigo Juliano Vascaíno ele só aparece quando convém né o César e aí ele apareceu aqui perguntando pra mim é por acaso ô Alessandra fala pra gente aí é o São Paulo ganhou só porque o Vasco ganhou né esse final de semana o primeiro jogo aí também saiu um pouco na frente e aí ele perguntando se o São Paulo ganhou não gente não ganhou não perdeu mesmo até começamos com o pé bem esquerdinho aí tá bom pra gente fechar claro a gente não pode fechar diferente o Londrina o Londrina o Curitiba o Corinthians bateu de dois a um cruzer muita gente o Ronaldão e o Corinthians trocando camisa por ali não deu muita sorte o Ronaldo é corintiano levou sorte para o Corinthians mas a nossa querida pro Caronense Seila Bolognesi esteve em campo e tem esse vídeo da Seila comemorando imitando é claro o Neto e a gente vai trazer pra você em áudio e vídeo pra gente fechar esse momento esportivo de hoje a Seila que estava acompanhando o jogo ao vivo fez esse vídeo tá rendendo muita gente assistiu e ela que é corintiana é inveterada e é uma imitadora eu acho que o Neto é que imita ela de tanto que ela faz bem o que o Neto apronta também aí nas suas celebrações comemorações e cobranças e agora que faz em que tá o Corinthians eu acho que quem gosta do Neto é só os corintianos né vamos combinar gente por favor também algumas de vez em quando ele fala algumas coisas que realmente a gente mas eu gosto da Seirinha mas a maioria 90% por favor não Seirinha usa mesmo hoje é dia de usar meme é impressionante tudo que você fala então as pessoas fazem e tudo mais né então mas é só os corintianos que gostam do Neto 2x1 contra o Cruzeiro começamos bem fechou? o Flamengo ganhou de 3x0 começou bem o Fluminense ganhou de 3x0 começou bem também começamos bem e o Vasco ganhou também de 2x1 também começou bem só ficou aqueles que dormem mais cedo não mas o pior de tudo que foi assim ó na tabela então o Flamengo nessa primeira rodada tá em primeiro seguido Fluminense e vem escutamos um segue um líder ai gente por favor por favor já não né tá cedo tem 5, 6 times ali tudo em primeiro que varia muitas vezes é o saldo de gols e tudo mais já escutamos um cego líder os Flamenguistas ai que mundo vocês vivem gente vamos lá no oferecimento de Scout Fit e também de Embora Estamp você conferiu a nossa sessão aqui você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade oferecimento Embora Estamp e Scout Fit moda masculina e feminina atenção fabricante de camisetas o maior leque de produtos com qualidade para atender os mercados de malhas escolares, promocionais e marcas você encontra na Embora Estamp e nessa semana tem promoção no fio 24 a partir de 29,60 passe em nossa loja e confira outras ofertas e novidades Emporio Estamp e Malhas novo endereço Rua José Franco Domingues Alexandre 344B na Barra Funda Fone 3122-0969 Emporio Estamp e Malhas Musculação Scout Fit Corrida Scout Fit Luta Scout Fit Passeio Scout Fit Sua marca dry fit para todas as horas tecido 50% UV leve e confortável confira a coleção e compre sem sair de casa scoutfit.com.br ou visite a loja em Apucarana na rua Campo Largo 100 Scout Fit moda masculina e feminina e você lojista revenda Scout Fit fale com a Daniele no WhatsApp quarenta e três nove 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 meia sete oito trinta e três quarenta e nove Bom Dia Cidade jornalismo de conteúdo oito horas e sete minutos edição do Bom Dia Cidade dessa segunda-feira fica por aqui agradecendo ao carinho da sua audiência chuva fraca agora na região mas agora parece que deu uma clareza de sol por aqui mais um sol entre muitas nuvens isso e tem mais chuva na parte da tarde né quando a gente falou que o o maior volume seria realmente na parte da tarde deixa eu só mandar um bom dia aqui pra nossa ouvinte que ela disse assim idem Ali quando eu falei que só os corintianos gostam do Neto porque o Neto é um corintiano muito roxo né gente por favor doente doente e aí a nossa ouvinte tentando achar o nome dela aqui não tô conseguindo peraí deixa eu ver se aparece o nome dela a Andréia ela falou assim olha ali é que nem o Rogério Senne né só os São Paulinos que gostam não a gente não gosta mas fizeram a gente engolir né mas a gente não gosta fizeram a gente engolir acho que não vai demorar muito pra cair não tá mas a gente tem que fazer o que tem que engolir é o povo da diretoria né eu por mim ele voltava sei lá pro Fortaleza pro Flamengo voltaria pra outros não ficava no São Paulo não Flamengo perdeu até Jesus de novo ah mas você mas trocaram de Jorge só não foi foi agora é o Jorge é o Sampaio Sampaó 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 mas não é Jesus mas não é o Jesus mas aí entre Jesus mas tem Jorge entre Jesus e Sampaoli ficou o Sampaoli ficou o Sampaoli vai lá eu não sei falar o nome desse cara não Sampaoli Sampaoli mais ou menos isso então tá tudo certo bom trabalho pra você Alessandra valeu gente bom dia bom trabalho a todos uma ótima segunda-feira a gente se fala de volta amanhã é lá a juízo tchau você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas tchau 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 tchau